CGM Agro Hoje nós vamos acompanhar uma aula um tanto quanto diferente. A começar pelo local e pelos alunos. A sala de aula é ao ar livre, no contato com a natureza. E os estudantes, na mesma turma, crianças e adolescentes. E o que eles vão aprender? A importância de cuidarmos do meio ambiente. Esta ação faz parte das comemorações do Dia da Árvore, lembrado anualmente no dia 21 de setembro. Alunos do Fundamental do Educandário Batista e do terceiro ano do Ensino Médio da Erem João Batista de Vasconcelos participaram da ação. Antes de ir para a parte prática da aula, um bate-papo envolvendo as crianças e adolescentes. Logo após, todos seguiram para o destino, que no caso é a mata do bairro Newton Carneiro, um resquício de mata atlântica na área urbana de Xangrande. O local vem sofrendo com a ação humana, perdendo cada vez mais o seu verde. Por conta disso, segundo o secretário José Hildo Martins, diversas ações estão sendo realizadas na mata para garantir a sua preservação. Nós estamos recuperando, primeiro florestando ela toda, todos esses espaços degradados. Segundo, a prefeitura de Xangrande solicitou uma equipe para que pudesse fazer toda a topografia da mata. Nós vamos cercar essa mata para que, de fato e de direito, a gente possa fazer um trabalho de conservação muito mais eficaz aqui. Enquanto para as crianças o assunto ainda é um pouco superficial, com um aprofundamento ao longo dos anos, para os adolescentes a visão é outra. Afinal de contas, eles estavam acompanhados pelo professor de Biologia, João Carlos. Nesse bimestre, na escola, a gente estava trabalhando exatamente os impactos que o ser humano causa no ambiente. E a gente conseguir fechar o bimestre com uma ação dessa é muito gratificante. Então a gente tem muito a agradecer à Secretaria de Agricultura da cidade. Em nome da região Batista de Vasconcelha, a gente agradece muito. E eu tenho certeza que é uma aula que eles não vão esquecer nunca, sabe? Vão levar para o resto da vida e Deus queira que eles possam frutificar a ideia. Porque esse é o objetivo maior do Dia da Árvore. O adolescente Arnaldo Victor fez questão de lembrar que as ações de hoje se refletem no futuro. Dá muita esperança. Querendo ou não, essa mata aqui é uma representação da nossa cidade. E quando tem jogos aqui, todo mundo está vendo essa mata aqui. E o povo vem de fora nas grandes metrópoles. Não tem esse tipo de vegetação fora não. Isso aqui é muito representativo para a nossa cidade. Valeu. Cerca de 100 mudas foram plantadas durante a ação. Uma delas foi a do aluno Lucas Cisneiros, que deixou o seu recado. Acredito eu que primeiramente as árvores são quem ajudam para tudo, para poder dar sombra, dar oxigênio. E eu acredito eu que se nós não tivéssemos velas, provavelmente a humanidade não existiria. Acompanhando seus alunos, a professora Janaína Mendonça destacou a importância da ação. É uma experiência única, que com certeza vai ficar marcada na vida dos nossos alunos eternamente. Comemorando hoje o dia da árvore, fazendo uma experiência única. Como eles vieram aqui fazer um plantio. Isso é maravilhoso. Não tem palavras para externar esse momento. É uma gratidão imensa poder participar com eles desse momento único. No meio da mata, algumas clareiras são visíveis, bem como árvores derrubadas, que são o resultado de anos e anos de ação humana, como falamos anteriormente. Muitas das vezes, para usar a lenha como combustível para o fogo. O professor e ambientalista por paixão, Gilvaldo Rodrigues, que de sua casa observa a situação da mata, também participou do plantio de mudas. É uma causa que não é só minha, não é só de José Hildo, é da sociedade em todo. Porque quando se fala de meio ambiente, nós precisamos cuidar dele como se fosse um filho, como a gente cuida do filho da gente, da casa da gente, enfim. A gente precisa realmente zelar. Agora a gente está vendo aqui esse descaso do homem, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade muito capitalista, selvagem. E o homem, não sei, não posso dizer quem, mas alguém fez. Foi coisa aqui criminosa. A gente está vendo as árvores todas queimadas, mortas. E a gente precisa tomar atitudes. E José Hildo, eu parabenizo a ele pela atitude que ele está tomando na secretaria que ele está desenvolvendo, certo? E a gente está aí para ajudar, para compartilhar e plantar mais uma árvore, porque se assim não fosse, a gente não poderia mais sobreviver. A gente está vendo aí a própria natureza dando a resposta à humanidade. Não é só o Xangrano, não é só o Pernambuco, nem o Brasil, mas é o mundo inteiro. A gente está vendo lugares morrendo secos, outros lugares pegando fogo, outros lugares a água invadindo tudo. A lei da natureza está vindo, ela está cobrando. Aí cabe a gente, cada um ser humano que está nesse planeta, a gente cuidar, fazer também uma parte e cuidar desse ambiente que é todo nosso. Se não fosse ele, com a floresta a gente não sobrevivia também. Apenas este ano, a meta da prefeitura de Xangrano é de plantar 4 mil mudas nativas por todo o município. Como já mostrado aqui no CGN Agro, 3 mil delas foram plantadas nas regiões de Freixeiras e Palmeiras. A mata do Nilton Carneiro também já recebeu uma ação como essa, que contou, inclusive, com a presença do secretário de meio ambiente de Pernambuco. A gente não pode fazer uma ação dessa, desse tamanho, se a gente não envolver pessoas. Se não envolver o estudante, a gente teve a preocupação também de trazer estudante do primário, de trazer estudante do ensino médio, estudantes de todas as faixas etárias, para eles entenderem que tanto o mais novo quanto o mais velho que esteve aqui hoje, como os professores e aqueles que puderam também nos ajudar, eles deram sua contribuição. E entenderam que a parcela de contribuição de cada um é muito importante para que, de fato e de direito, as coisas possam acontecer. A gente tem aqui, na parte de trás, onde vocês podem observar, um espaço muito grande, dentro de um pequeno espaço verde na nossa cidade, onde houve uma ação do homem, e a gente decidiu, agora, na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, sair realmente de uma zona de conforto e partir para a ação. Nós vamos plantar árvores nessa cidade, nós vamos recuperar os espaços degradados, fazendo de uma forma, de que aqui a gente faça, no mínimo, que a nossa meta é chegar ao plantio de 4 mil árvores. Então, estamos iniciando esse trabalho já, há mais ou menos seis meses, mas é um trabalho que é contínuo, que esse dia ele possa, dia a dia, estar em nossas vidas, e que a gente possa, cada dia, cada um de nós, ter o compromisso, não só de plantar, mas de acompanhar o desenvolvimento de cada árvore dessa que aqui foi plantada. E para a gente encerrar o programa de hoje, olha só o recado da turma da Tia Sandy, do segundo ano do Educandário Batista. Evita o desmatamento e as queimadas. O CGN Agro de hoje vai ficando por aqui. A você uma ótima semana e um bom domingo. Tchau, tchau.